Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda a mais uma aula do meu canal. O canal do professor Diogo Jacinto está mais um especial para a prova EGS 2021, tá bom? O tema de hoje é um tema que os alunos sempre têm muita dificuldade. E é um tema que vem sendo cobrado muito em provas militares, tá? É o exemplo da ESA, que cobrou ano passado. É o exemplo da EGS, que cobrou ano passado e esse ano também. Esse conteúdo, que é o conteúdo de coberturas, tá? Sempre peço desculpa pela letra. Minha letra é um pouco feia. Mas vamos tentar ir trabalhar. Essas são as principais coberturas, tá? Que aparecem aí nos livros para a gente. Que nós trabalhamos num preparatório para o aluno que quer fazer a prova aí da EGS. Vou ler as coberturas para vocês. Primeiro o nome. Depois eu fazia a indicação de cada uma, tá? Carvão aginato. Carvão aginato. Carvão aginato. Carvão ativado. Alginato de cálcio. Hidrocoloide. Hidrogel. Papaina e colaginase eu coloquei na mesma linha. Porque para a gente elas vão apresentar a mesma função. E o AGE, tá bom? Vou começar falando do carvão ativado e do alginato, tá? Tanto o carvão ativado quanto o alginato de cálcio vão ter a mesma indicação. Como assim, Diogo? Carvão alginato. Esses meio carvão alginato, gente. Carvão ativado e alginato de cálcio, tá? Os dois vão servir para feridas infectadas, tá bom? Com intensa exudação. Então, tanto o carvão ativado quanto o alginato de cálcio servem para feridas infectadas com intensa exudação. A diferença é que se a ferida estiver infectada com intensa exudação e odor fétido, a indicação vai ser o carvão ativado. Porque o carvão ativado que tem essa propriedade de tirar o odor fétido da ferida. Tá bom? Então, ó, carvão ativado e alginato de cálcio, a mesma indicação, tá? Feridas infectadas ou não, tanto faz. Mas o que a ferida vai ter de característica é a intensa exudação. Porque são feridas que são o quê? Absortivas, né? Elas vão aí absorver essa secreção. A diferença é que o carvão ativado vai ser utilizado aí para feridas com odor fétido, tá bom? Já o hidrocolóide é utilizado para feridas limpas, tá? Com exudação moderada, tá? Ou seja, se está com muito exudato, ele não vai ser usado, tá? Porém, a indicação principal do hidrocolóide é para prevenção de lesão por pressão. Então, vem uma placa que você coloca aí para prevenir a lesão por pressão de aparecer, tá? Então, ele também é uma cobertura que retira exudato. Só que é quando você tem um exudato moderado, tá bom? E também é uma cobertura que auxilia na prevenção da lesão por pressão. Lembra que a principal indicação do hidrocolóide é a prevenção dessa lesão por pressão, tá bom? Próximo é o hidrogel. Não sei se vocês já ouviram falar, a ferida para cicatrizar, ela precisa ter um meio úmido, tá? Então, o meio precisa ficar muito para que essa ferida, ela cicatrize. O hidrogel é uma cobertura que mantém o meio da lesão úmido. Ou seja, ele mantém o meio úmido para facilitar o processo de cicatrização, tá bom? Então, o hidrogel é uma cobertura utilizada para feridas secas, tá? Ou seja, a ferida está ali seca, você coloca o hidrogel para que o meio possa ficar úmido e facilitar esse processo de cicatrização. Então, a principal indicação do hidrogel é feridas secas, tá? Tanto papaina quanto colaginase vão apresentar a mesma indicação. São medicações utilizadas para trabalhar com tecido necrótico. Ou seja, elas vão promover uma desbridação química, ou seja, um desbridamento químico. Então, papaina e colaginase utilizadas para o quê? Tecido necrótico, porque elas promovem o quê? Um desbridamento químico, tá bom? Ou seja, retiram toda aquela pele morta da lesão. E o AGE, que é o ácido graxo essencial, que você conhece aí, né? De maneira leiga, como eu falo para os meus alunos. Antes de você ser quase um sargento, antes de você ser aí um concursado, você conheceu o AGE como... A gente chama ele de Dersane, né? Mas Dersane é a marca AGE, o ácido graxo essencial. Esse medicamento... Desculpa, gente. Esse medicamento, ele acelera o processo de cicatrização e de epitelização, tá? Então, é um medicamento aí, né? É uma cobertura que acelera o processo de cicatrização, tá? É utilizado para feridas limpas, tá? E sem exudação, tá bom? Porque ele acelera somente esse processo. Então, ferida limpa, tá? Com o meio úmido, pouquinho, tá? E utilizado para acelerar o processo de epitelização e de cicatrização, tá bom? Então, essas foram as coberturas, tá? Lembra que carvão ativado é o de nato de cálcio. Parecidos, tá? As duas para feridas infectadas ou não, mas com intensa exudação. Diferença que se ela tiver o dor fértil, o carvão ativado. Hidrocoloide, também utilizado para feridas limpas, tá? Com exudação moderada, porém, a maior indicação é o quê? Prevenção de lesão por pressão. Hidrogel, feridas secas, porque promove meio úmido. Papaina e colagenase, elas fazem o quê? Desbridamento químico, então, utilizados para lesão com necrose. E AGE, utilizado aí para acelerar o processo de cicatrização, tá? Eu tenho falado o vídeo inteiro sobre exudato, tá? Lembrando que exudato é o termo técnico para qualquer secreção que saia da lesão. Então, antes de você estar estudando para o concurso, você falava Ah, tá saindo liquidozinho, tá saindo sanguezinho, tá saindo qualquer coisa da lesão. Não, não é assim. Tá saindo o quê? Um exudato. Tá bom? Então, a exudação também vai ser um padrão para a gente poder colocar uma cobertura ou não, tá? Então, você vai pegar aí o seu caderninho, vai anotar as indicações e vai estudando as coberturas aí para a sua prova, tá? Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar esse meu canal. Também minha página lá do Facebook, Professor Diogo Jacinto. E se você entendeu, tá? Dá aí um like nesse vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo.